Podemos de assunto, o Grupo Parlamentar do MPD promoveu este fim de semana na Boa Vista as suas jornadas descentralizadas com o tema Habitação em Destaque. Os deputados reuniram-se com os beneficiários do programa de realojamento da Rotinha. Um dos problemas levantados pelos moradores é a invasão dos apartamentos. Os moradores confirmam que vários apartamentos abandonados foram ocupados ilegalmente. O Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia promoveu sábado e domingo na Ilha da Boa Vista jornadas descentralizadas com o setor da Habitação em Destaque. Os deputados reuniram com os beneficiários do programa de realojamento BV2 na Rotinha encontro para, ao escutar os moradores, registrar os problemas ou preocupações. Primeiro, as preocupações são questões de renda, é questão de renda porque mora no SAB tem algumas câmaras, tem algumas casas que é de governo, mas algumas outras moradias que é de câmara municipal e que tem o mesmo valor de renda. É uma preocupação, claro que o governo, no trabalho leva-se questão, o governo trabalha junto de câmaras municipais, nomeadamente a Câmara de Boa Vista, para regularizar a situação ali e para apoiar tudo ali no mesmo patamar de renda. Essa é uma preocupação. Segundo preocupação tem a ver com alguma situação de água ou de abastecimento de água ali no SBAIRO, porque segundo informações de alguns de que os depósitos têm alguma deficiência, que se até vaza a água. Outro problema levantado pelos moradores, a invasão dos apartamentos, tivemos a informação de que cerca de 30 apartamentos foram ocupados ilegalmente. Que eles que colocam problema, que eles fazem afirmação, mas fazem invasão, invasão ilegal, invasão ilegal. E nós nunca podemos, nunca incentivar situações de gênero. É lógico que estando, qualquer alguém que invade uma propriedade que não é de selo, tem alguma consequência. E nesse momento, nós não temos preocupação junto do governo, o senhor ministro também da família, já tenta explicar, junto de FH. Para encerrar as jornadas abertas, um encontro com os imigrantes. Além da questão de nacionalidade e de cartão de residência, também existem-se preocupação nas FITs, crianças que estão na Estela e na Cabo Verde. Mas, felizmente, hoje em dia, já com aquela nova lei, esse problema já está a ser resolvido. Tem problemas também com a questão de contratos de trabalho, mas, felizmente, esse governo tem-se todas as medidas. Penso que, brevemente, também tem inauguração ali na ilha, também tem delegações de Instituto de Geraldo de Trabalho e Direção Geraldo de Trabalho. Também, como matou, que as dificuldades que trabalhadores na ilha de Boa Vista, nesse caso, não só comunidade emigrada, mas trabalhadores no geral da ilha de Boa Vista. A participar nas atividades, como convidados, os ministros do Turismo e Transporte e da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social.